No último Mundo Sustentável falamos sobre o desperdício. Hoje vamos falar sobre um assunto muito diferente, solidariedade. Fomos até o bairro Santa Marta conversar com o casal Jurema e Francisco Portela, que faz o menos virar mais distribuindo o sopão da Pôr do Sol. O casal teve a ideia de distribuir um sopão ao ver a necessidade da população da comunidade Santa Marta. Como a gente não ganha muito, depende do salário, daí que surgiu uma ideia, eu digo, mas Francisco, o que adianta? Agora tu deu um rancho para uma, uma cesta básica, na época não era rancho, era cesta básica. Deu para uma e as outras. E a cesta básica vai terminar, não leva uma semana, termina. E depois? Daí que veio o caso da sopa. Jurema e Francisco tinham dificuldades no começo, como o fato de não ter água encanada no bairro. Só que nós não tinha nada. Nós não tinha um tijolo. Nós não tinha um pau de lê, não tinha um aparelho, não tinha nada. Carregando água de bica. No início da sopa, eu levantava às quatro da manhã para pegar a água, para manter a sopa. Muita gente na bica, todo mundo tirando água. Ali na avenida tinha duas bicas, uma aqui na esquina, onde vai para o colégio Marista, outra lá perto do Oliveira. Então era disputado o espaço. Concorrência? Era disputado o espaço para pegar a água. Também tinham dificuldades para aquecer a sopa. Os mais antigos, não tinha lenha. Sabe de onde que Francisco foi buscar lenha? Aonde hoje é o colégio Marista. Nós arrumamos pedra, porque não tinha um tijolo, para botar a panela debaixo. E era sem teto mesmo. Nós não tinha nem água, não tinha nada. Apesar das dificuldades, nesses 16 anos, nunca deixaram ninguém sem alimento. Hoje em dia, eles atendem cerca de 100 famílias, todas as quartas. Mesmo que venha alguém, sem a gente saber, a gente verifica quantos filhos tem e quantos concha vai. O casal também realiza outras atividades sociais, como os cursos de artesanato e doação de roupas. Eu me pergunto, quando é que vão fazer a campanha do agasalho? Eu digo, minha campanha do agasalho é inverno e verão. Não tem dia. Todas as quartas-feiras. Sirvo o sopão, coloco a mesa, vou para cima da mesa ali, porque eu queimo e o povo escolhe. O dia da criança a gente também faz as homenagens. Natal também, cada data, dia das mães. E tem os bolos também de aniversário? Tem, tem. O bolo é quase 3 metros por 80 centímetros de largura. Parece que a recémia eu estou com 12 anos, é dia de festa. Eu amanheço. Fazendo a feijoada e o bolo. E o Francisco me ajudando. Eu encho o balão, porque a gente sempre faz de manhã cedo, né? E no outro dia, até uma, uma e pouco da tarde, só lidando com o povo. É tão gostoso, gente. Você nem imagina. Nas datas especiais, também há comemorações que envolvem toda a comunidade. Quando a gente não ganha, a gente pega, compra mensalmente e paga no final do mês. A gente vai se virando do jeito da gente. Se não puder botar, vamos supor, 10 batatinhas, a gente bota duas. Porque a primeira sopa foi feita só com pertence de galinha e farinha de milho. E eu tinha horta aqui nos fundos, tinha temperinho verde. E a primeira sopa foi essa. E o pessoal gostou? Uma fome, qualquer coisa, a gente gosta. Eu sei, porque eu já passei muita fome na minha vida. Uma fome é triste. A gente sempre está precisando que nas quartas-feiras a gente faça a sopa. E o que sobra no meio da semana, sempre tem gente que vem pedir. Porque só uma refeição por semana não dá. A sopa vem de doações. Mas, às vezes, o casal tem que pagar do próprio salário. Quem quiser ajudar o casal com agasalhos, alimentos ou quantia em dinheiro, pode entrar em contato pelo 3213-2307. E aí O que é isso?